Bom dia pessoal, então dando continuidade àquela série de operações básicas, para constar aí, hoje eu vou falar sobre o furo de centro, coisinha rápida aqui, uma dica, o pessoal às vezes, na hora que vai comprar uma broca de centro, falar isso primeiro, o pessoal vê lá e fala assim, vou comprar uma de 5, aí ele pensa que vai vir essa aqui, que essa aqui tem 5 aqui, né? Aí vem uma que é maior que essa, vem uma que é maior que essa daqui, aí por que? O valor que eles colocam lá, é referente ao biquinho aqui, essa daqui, ela é 3.15, ó, 3.15 é esse biquinho aqui, aqui dá 8, aqui dá 8, né? Essa aqui é a que eu mais uso no torno, nosso torno pequenininho, ó, aqui dá 2 milímetros, 2 milímetros e aqui dá 5, né? Então, na hora que o pessoal vai escolher a broca, vê o valor, o valor é que o pessoal costuma colocar aí, é do biquinho aqui. Já aconteceu, o pessoal comentar, pô, eu comprei uma de 5, veio uma brocona grande, é por causa disso. Então, é, o que que eu faço, né? Aqui no caso, as que eu mais uso é essas duas aqui. Quando a peça é pequena, eu uso essa broquinha, quando ela é maior, eu uso essa outra aqui, né? Esse ângulo que ela tem, é o que vai dar apoio na peça lá na ponta. Aquele ângulo que tem a ponta, ela vai se apoiar nessa parede que é feito lá no furo de centro, né? E pra que que serve o furo de centro? Pra você apoiá-la na ponta e também pra guiar quando você vai fazer uma furação, né? Guiar a broca, porque senão, se você for furar sem fazer o furo de centro, a broca, ela dá aquela dançada, assim, você corre risco até de quebrar, né? Você tem que ter um guia pra ela pegar o centro, aí ela vai embora. Ela deslancha, né? Então, isso aqui eu uso até pra furadeira de bancada. Quando eu vou fazer um furo lá, eu sempre uso uma broquinha de centro pra facilitar isso aí. O seu furo, você vai correr menos risco de quebrar a broca, e o seu furo vai vai dar a direção no local que você quer, né? Então, então é isso aí. Eu vou, só vou mostrar agora ali, a... Fazendo um furo na peça, a distância, que a gente falar sobre a distância da peça fora da placa ali. Vamos lá no torno. Então, eu vou lá no torno. Eu vou falar agora. Eu vou lá no torno. E aí Então pessoal Vou falar aqui de uma coisa primeiro Qual que é a velocidade para você furar Com a broca de centro No geral A gente vai usar O que se usa? Se você tem uma máquina que tem os 800 RPM Você pode usar 800 Aqui eu tenho Nesse torninho Eu tenho 600 ou 1000 1080 né Então eu padronizei aqui Usar os 600 Dependendo do material Se é muito mole Para furo de centro Se eu fazer alumínio Latão Eu coloco no 1000 Né? É... Porque quanto menor o diâmetro Maior a velocidade Né? Então Você vê que aqui tem É 2 milímetros Né? Então ela vai furar melhor Em alta velocidade Esse é o padrão Depois eu vou falar de RPM Né? Aí a gente vai ver melhor Isso daí Então no geral Nesse torno Eu costumo usar os 600 RPM Né? Que o ideal seria 800 E até onde que a gente Vai furar Na... Na broca, né? A gente vai furar Até essa... O próximo Até a linhazinha aqui Antes Antes dela começar A entrar Aqui Né? Porque senão Ela não vai pegar o cone Né? E o que vai dar apoio É o cone Né? Que é... Que vai se formar Que esse cone De 60 graus Que vai combinar Com O... O cone Do contraponto Que é 60 graus Né? Então você vê Que eu uso Essa... A maior... A maior parte do tempo Eu uso essa pequena Então é interessante Você ter uma pequena E uma um pouco maior Né? Quando a peça for grande Você usa a maior Para ter um maior apoio Quanto maior A área de contato Que vai ter com a ponta Maior apoio Para segurar a peça Né? O peso da peça E a pressão Que a ferramenta Vai exercer Deixa eu achar aqui Aí o que que acontece Ó No caso Do apoio Do contraponto Quando a peça O pessoal fala É... Quatro vezes O diâmetro O diâmetro Seu comprimento Né? No caso aqui tem Acho que Dezessete milímetro Dezoito Né? Então até um Um comprimento Mais ou menos assim Ó Por exemplo Ó Vinte É... Vinte milímetros Né? Eu acho até muito Quatro vezes É muito Né? Então você tem que ver Tem que ter um discernimento Na hora Por quê? Porque se você deixar Um comprimento É... Muito comprido Vai ter vibração E a força da ferramenta Vai empurrar A... O material É... Pra trás Você... Na hora que você tornar Você vai ver Que vai ficar um cone Aqui Né? Isso se... E também pode Vai gastando O biquinho da ferramenta Com a vibração E ela vai ficando cega Então você tem que ter Mais ou menos Um discernimento Aí Uma medida Razoável Que ela não vá Vibrar Né? E dependendo Da precisão Que você vai ter Na peça Então pra esse diâmetro Aqui ó Eu diria que isso daqui É mais ou menos A quantidade Que você pode Usinar aí ó Fora da... Da placa Como a gente Não tem uma passagem Do eixo árvore Grande A gente fica um pouco Prejudicado nisso Né? Mas O que que acontece? Então Se for um pouco Maior do que isso Qual que é a recomendação? Você fazer o apoio Do contraponto Né? Você apertar aqui Dá um... Um leve aperto só Você não pode apertar muito Também Senão você vai Forçar o rolamento Né? É... Num sentido Que não era Pra ele forçar Né? Então você dá um leve aperto Aqui Aí você pode Tornear Que ele vai estar apoiado Aqui É... No cabeçote imóvel Pelo contraponto Né? E você vai conseguir Usinar paralelo Essa peça aqui Isso aqui A gente está falando De torneamento Entre placa E ponta Né? Se você quiser Uma maior precisão Você vai fazer O furo de centro Nos dois lados Da peça E vai colocar Entre pontos Né? Aí você pode Tirar Conferir a peça Colocar Ele vai estar sempre Na medida É um jeito De você fazer Um eixo Com precisão Né? Por isso A importância Do furo de centro Pode ver Que ele Ele encaixa Lá e apoia Né? Se o diâmetro Aqui for Bem reduzido Você pode Fazer o furo De centro Na metade Daquele Naquele cone Lá Da broca Né? Só o comecinho Porque Senão você Vai chegar Bem perto Do furo Aqui Né? Na hora de tornear Né? E é até interessante Ter aquela ponta Mais fininha Também Que eu ainda não tenho Vou fazer depois Beleza? Então essa é uma O porquê De usar O furo de centro Né? Pra apoiar E a quantidade Mais ou menos Você tem que ter O discernimento Aí De acordo com o diâmetro O que vai ficar Fora da placa E o que você tem Que usar O apoio Né? Porque senão Não dá certo Fazer a usinagem Beleza? Agora Com relação Ao furo de centro Pra começar A furação Aí agora Você vai vir Com a A broca Sempre você vai usar O O escalonamento Da broca Você vai fazer Um furo De 10 milímetros Passa uma Broquinha Aqui de De 5 Depois passa Uma broquinha De 8 Depois passa Uma broquinha De 10 Né? Você não vai Estar forçando A broca E o seu furo Vai sair Mais preciso E mais no centro Possível Né? A mesma coisa Lá na furadeira Eu já vi gente Falando A minha furadeira É fraquinha É aquela Menorzinha Lá É 130 Aquela Moto 1130 O pessoal Fala Eu vou furar A chapa Lá E o motor Para É porque A pessoa Está querendo Já furar Com a broca Grande De uma vez Só Porque No limite Do mandril Dela lá Eu faço O furo Na profundidade Que for No aço Ali E Ela não Para O motor Realmente é fraco Mas se você Usar o escalonamento Da furação Você consegue Fazer uma furação Boa Tanto lá Quanto aqui Aqui é um pouco Mais forte O motor Ele tem Essa Essas engrenagens Aqui que Reduz Traz força Para o motor Para o torno Beleza? Então Acho que Falei as coisas Mais importantes Aí Principais Sobre Sobre a broca E o furo De centro Beleza? Então É isso Pessoal Eu não sei Se eu esqueci Alguma coisa Sobre Furo de centro Broca Mas qualquer coisa Se ficou alguma dúvida Vocês comentem Aí Que a gente Vai Falando Sobre o assunto Eu queria Também agradecer O pessoal Por estar Assistindo Os vídeos Participando Eu fico muito grato Eu queria dar Um abraço Especial Aqui ao Moisés E ao Luiz Henrique Que estão sempre Participando Aí nos comentários Sempre assistindo Os vídeos Um abração Moisés Luiz Henrique Também Beleza? Então é isso Pessoal Até o próximo Papo de torneiro Aí Com essa sequência Aí de Operações Básicas De Tornearia Beleza? Um abração Falou